Música Simplesmente nosso canto, nosso encanto Com os momentos em praças mil lugares Somos pássaros rompendo o silêncio Sempre antes, presos a canções Esse espaço compreendo, sou alguém desse lugar Desafio o tempo, é preciso encontrar Esse espaço compreendo, sou alguém desse lugar Desafio o tempo, é preciso encontrar Música Se é cantando que alegramos tanta gente Nos encontros, madrugadas pelos bares Se ruim é sempre bom, estar presente É sagrado o suor da nossa voz Nesse espaço compreendo, sou alguém desse lugar Desafio o tempo, é preciso encontrar Simplesmente nosso canto, nosso encanto Bons momentos em praças mil lugares Se ruim é sempre bom, estar presente É sagrado o suor da nossa voz Nesse espaço compreendo, sou alguém desse lugar Desafio o tempo, é preciso encontrar Nesse espaço compreendo, sou alguém desse lugar Desafio o tempo, é preciso encontrar 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 Desafio o tempo, é preciso encontrar